Hoje eu vou te ensinar duas dicas que vão fazer toda a diferença para fazer com que o seu pé de limão produza muitos frutos para você. Como essas dicas aqui tem a hora certa, tem a época certa para você poder fazer, já pega um caderninho para você poder anotar e não perder de fazer de forma nenhuma isso aqui no seu pézinho de limão. Uma dica vai ser em relação para segurar a floração, pois muita gente, o pé de limão produz muitas flores, mas não segura os frutos. E a outra dica vai ser para indução floral, que vai fazer com que o seu pézinho de limão floresça bastante. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora para o passo a passo. Primeira coisa, pessoal, é natural que o pé de limão produza muitas flores mesmo. Agora, essas flores não gerarem frutos, isso não é normal, ok? Para fazer com que essas flores se desenvolvam e se tornem frutos, a gente tem que fazer essa preparação que é para fornecer energia, nutriente suficiente para fazer com que o seu pé de limão consiga segurar essa carga de flores. E essa é a dica que você tem que fazer antes da indução floral. Olha só, pessoal, você pode usar cinzas de carvão, cinzas de madeira. Márcio, eu não tenho cinzas, pode usar também farinha de osso. É muito importante que nessa fase do início do inverno, a gente já comece a adubação dele com uma grande fonte de fósforo e potássio. Você não precisa incorporar ao solo da sua planta, basta você colocar um montinho num cantinho da sua planta para você fazer com que esse material aqui se acompanhe com o tempo mesmo, com o sol, com a irrigação, através dos micro-organismos do solo, que vai fornecer a adubação necessária para suprir com os nutrientes que vão fazer com que as flores vinguem e se tornem bons frutos para você. Lembrando que você tem que fazer esse procedimento aqui no início do inverno, pois a floração do seu pé de limão vai acontecer no final do inverno e no início da primavera. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a indução floral. Essa indução floral é muito importante que você faça ela no início do inverno também. Por quê? Porque o limão, como eu falei para vocês antes, ele começa a florescer no final do inverno e no início da primavera também. Então a gente fazendo a indução floral a partir do início do inverno já vai ter tempo suficiente para decompor esse material aqui para fornecer os nutrientes para a nossa planta e você também vai poder induzir a floração na época correta e ela pode produzir mais flores aí para você. Primeira coisa que tem que ser observada quando você se tratando de cítricas, pessoal, é em relação à irrigação. É isso mesmo, o ciclo, o fluxo de irrigação que você faz. Se tratando de cítricas, pessoal, elas não gostam muito de água não. Você pode irrigar ela aí de dois em dois dias ou todo dia molhando bem pouquinho ela para você não encharcar as raízes, pois o estresse hídrico, ele também ajuda muito na floração. Isso se tratando de cítricas. Às vezes só a partir do estresse hídrico já pode funcionar. Outra dica que eu vou mostrar para vocês aqui que funciona muito bem, olha só a diferença, pessoal. Olha só esse galho, como que ele está cheio de flores, tá? Esse galho aqui tem só duas florzinhas. Esse galho aqui, ó, está cheio de flores também. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Esse galho aqui tem só uma florzinha. Olha só como é que esses outros galhos aqui, ó, eles não têm flores. E você vai entender a diferença de um galho para o outro. Olha só para vocês verem. Por quê? Agora que eu vou ensinar para vocês aqui o que você pode fazer. Olha só. Eu fiz uma despenagem aqui do galho. E olha só como é que esse quita sem folhas e como que ele gerou várias flores aí. Por que que isso acontece? Aqui o direcionamento da seiva para esse galho aqui, ele está muito mais em relação ao florescimento, à propagação da espécie, do que o crescimento vegetativo. Que são esses excessos desses galhos aqui, ó. A gente chama às vezes até de galhos ladrões, tá vendo? Então, quando você faz a limpeza desses galhos, isso também incentiva aí a floração e, consequentemente, a frutificação. Lembrando que esse aqui é um pé de limão ciliano. Olha só. Eu já vou tirar esse galhinho aqui que está aqui no centro, aqui, ó. Ele está molinho, então eu posso tirar até com o dedo, tá vendo? Olha só para você ver. Está crescendo para o centro, então ele atrapalha aí a entrada de luz solar no centro da muda. Consequentemente, isso pode dar proliferação de bichinhos aí e outras pragas também. Esse galhinho aqui também, ó, eu vou tirar. Não tem nenhuma flor, tá vendo? E ele está um galho que ele não está linhoso ainda, está verdinho, né? Para cortar ele aqui. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que funciona muito bem, é você fazer o processo de espenagem dos galhos. Por exemplo, eu tenho esse galhinho aqui, ó. Que está cheio de raminhos, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui, ó. De folhas, está vendo? Você pode retirar bastante folhas mesmo, tá? Pois isso ajuda muito para a floração e frutificação. Lembrando que quanto mais flores surgirem, mais produção você vai ter. Ok? Então aqui, ó. Olha só a diferença. É sempre importante você deixar folhinhas no topo, para incentivar a condução de seiva do galho. Mas ele vai ficar assim, ó. Ah, mas você acabou com o galho, você tirou todas as folhinhas dele, não tem problema. É igual eu expliquei para vocês. Vai acontecer essa situação aqui. Ok? Olha só a diferença aqui, ó. Do galho que está sem folhas aqui, ó. Para o galho com folhas. Esse aqui tem uma florzinha só. Vou colocar aqui para vocês. Enquanto o outro tem várias florzinhas. Então eu vou tirar aqui um excesso aqui. Inclusive vou tirar aqui também, ó. Esse outro galhinho que está surgindo aqui. Para me incentivar a brotação de flores aqui na parte lateral. Márcio, essa outra parte que você não vai retirar as folhas, não. Por quê? Como eu mostrei para vocês, eu fiz uma limpeza geral no pé. E eu preciso que a planta tenha bastantes folhas para ela fazer o processo de fotossíntese, né. Gerar a seiva elaborada aí. Para a geração dessas novas estruturas que vão ser as produtoras aí de frutos. Então eu vou deixar uma parte da planta com folhas e uma parte mais despenada mesmo, tá vendo? Pois essa parte aqui vai ser responsável pela geração de flores e frutos. Márcio, mas não vai crescer novos brotos aí, não. Vai crescer. Normalmente vai crescer. Vão gerar novas brotações aí que vai encher de novo de folhas. Só agora para incentivar a produção, aí eu fiz esse processo. E você pode retirar também essas brotações aqui, ó. Laterais. Para você incentivar também. Então eu estou com metade do pezinho aqui que está desfolhado. E a outra metade que vai ser responsável por gerar a seiva elaborada aí. E consequentemente fazer o meu pezinho produzir. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem bastante limões aí, ok? Isso aqui já faz cinco meses que eu fiz o procedimento. Então já tem limão aí bem graudo mesmo. Olha só que gracinha, pessoal. E vale muito a pena. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Tanto seja para o seu pezinho que esteja em vaso, como para o seu pezinho que esteja plantado diretamente no solo também. Faça para mim. Depois deixa aqui nos comentários o resultado. Pois eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui, pois eu tenho certeza que vai ajudar muita gente mesmo. E você pode refazer a adubação aí, pessoal, do fósforo e do potássio através das cinzas. Ou então através da farinha de osso de 25 em 25 dias no seu pezinho aí. Então aquele abraço aí para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!